Ah, os calemas são os melhores cantores de Santo Menino, não tem mais ninguém. É? Olha esse irmão. Mas você é de onde? Eu sou o Santo Mísse. Ah, tudo bem. Espera, espera, espera. É muito normal o Will errar a falar. O Will tá num programa de talento. É claro que ele tá nervoso. É muito normal você errar numa palavra. É muito normal. Eu tinha que perguntar você de onde ele. Eu sou de Santo Menino. O Will tá nervoso. Foque no talento do rapaz. Só foca, não foca na forma que ele vai falar. Foca no talento. Você está morrendo porque só os calemas sabem cantar. Foca só na corda vocal desse irmão. Esquece. Checa o vídeo bem. Presta atenção no talento do Will. Não na linguagem. Eu sou de Santo Menino. Não é nada perante o talento do homem. Presta atenção. Apoque Marcio é bom. Calenta que namorou. Apoque só quer dar show. Que não passa de um copo. Então vou contar-te minha história. Que ficou na minha memória. Música vem sempre minha escolha. Desde que eu vendia nas ruas. Estive sempre um pai, mas não tinha. Minha avó fez tudo sozinha. Enquanto minha mãe viajou, parece que tudo piorou. Enquanto faltava comida, tinha de inventar a comida. Nunca desisti da minha luta. Veio no pronto a casa do mundo. Seja na oficina ou no campo. Esse março nunca parou. Minhas férias eram mesquitas. Opa, deixa pra contijão. Com dinheiro feito no campo. Fui pra rua e vendi um bugato. Sacra lá na loja dos 20. Roupa dos chineses também vendi. Um alabadiço é que imita. Homens que se naram com a frita. Ser independente aos 20. Minha bike veio aos 17. Tio que me amava, ainda vai. Foi assassinado a facada. A sair do filme da zona. Esse vento mexeu comigo. Isso foi em 95. Nessa altura só tinha 5. Sua morte nos abalou. E transformou o homem que eu sou. Como escutimos a escola. Com alabadona Antônia. Aprendi a arte do canto. Da vida sempre me motivou. Seu invatejo a gente tocava. Ensinava onde se entrava. Me sentia um peixe na água. Porque esta era a minha praia. Eu e tentei juntos no coro. Escrevemos mesmo do coro. Sem saber que o mesmo coro. Me abria para o futuro. Sempre à tarde na casa padre. Tinha sempre a mano e ai ai. Vendo a way com a dissona bag. Era um hito que sempre seguia. Eu tinha apenas 16. Quando artistas me revelei. De lá para trás do lugar mais parei. Ainda lembro a primeira vez. Que cantei um palco e falhei. Era um direto para a rádio. Um evento para o babudo. Nem você me falou mais alto. Me descontrolei no compasso. Mas ainda assim superei. Porque era com maravilha. A certeza ficou mais dente. Música apaga o torno parente. E assim o som despertou. Depois eu já estava compondo. E essa parte é um financião. Há um financião. E essa parte é um financião. Deixem o março vencer. Deixem o março vencer. Porque se o março vencer. É o Guido que tá vencer. E se o Guido vencer. É o Pipo que tá vencer. Deixem o março vencer. Deixem o março vencer. Porque se o março vencer. É o Guido que tá vencer. E se o Guido vencer. É o Pipo que tá vencer. Deixem o março vencer. Deixem o março vencer. Deixem o março vencer. Deixei o maço vencer